aí pronto, quando tu chega lá aí tu olha pra ele e ele parte pra cima de tu eu fui expulsar um demônio eu era solteiro aí não tinha um pai, tava pro interior e trouxeram ele amarrado e botaram no templo, lá no Lago Açu me lembro como hoje aí pronto, aí tava o grito, eu fui expulsar aí quando eu enxerguei, ele disse, esse nego, bem aí eu disse, ah demônio, velho não é minha cor não, satanás aí eu já fiquei logo que foi com mais raiva dele, porque eu já tenho raiva de cão, e aí ele ainda veio com racismo entendeu eu já tenho raiva de cão, aí ele veio com racismo, eu disse, pois agora tu vai sair de um jeito ou do outro peste, e aí eu parti pra ele parti pra ele, aí pronto até ele sair até ele sair, pronto mas você tem que ter autoridade de Deus, sim ou não mas tem que ter também, discerne coloca aí, 1 João 4, 1 uma vez eu estava já casado, a minha esposa foi comigo, lá em Lago da Pedra me chamaram pra expulsar um demônio, tarde, de madrugada eu cheguei lá, e eu fiquei sai satanás, sai ele, eu não saio sai diabo, eu não saio eu já morrendo de sono, eu disse que diabo é esse que não sai? e aí quando eu olhei, fiquei perto dele assim, era só cachaça aí eu não tinha discernimento, vocês entenderam como é as coisas? tem que ter o que? discernimento, se não tiver discernimento, pronto aqui mesmo, um dia desse teve uma pessoa que estava aqui com possessão, demonia, que estava também com a influência do diabo, e um pastor que me chamou pra ir lá, e eu fui pra expulsar o demônio, mas ele quando cheguei lá, aí ele não se manifestou tem pessoas que dizem, se manifesta diabo, tu tá escondido aí, eu, não, eu não cheguei lá nos horas, diz o nome de Jesus irmã, Jesus, como é seu nome? fulano de tal, a senhora tá me conhecendo? quem sou eu? pastor ela precisa do tratamento sim, a mente dela tava devagar, então precisa do tratamento, e aí pronto aí a avó dela tava assim, encostado na porta e aí pronto, aí eu passei, ela disse, pastor, aqui o demônio não tá hoje aí não, vamos embora aí eu orei por ela e saí, só que quando eu fui sair, eu empurrei a porta e a irmã começou eu disse, meu Deus será se o demônio passou pra irmã ali, eu comigo e a irmã e aí eu disse, não, eu já expulsar e aí pronto, aí quando eu olhei eu tava com a porta empurrando o dedo da irmã os dedos da mão todinha aí foi que a irmã gritou pastor, é a mão da irmã aí eu disse, ah, tá certo por isso que tem que ter discernimento né, assim porque senão eu já ia expulsar então tem que ter discernimento do Espírito Santo de Deus às vezes tem crente olha pra cá que faz show olha, tem pastor que pega microfone e traz o diabo pro povo diz aí satanás aqui não é lugar de show aqui não é lugar de trazer diabo a tua conversa com satanás é sai na autoridade do nome de Jesus só quem crê na autoridade do nome de Jesus diga glória a Deus aleluia se vocês lerem Marcos capítulo 5 primeiro a 10 vocês podem observar a ferocidade do demônio nem cadeias nem prisões seguravam ele então às vezes vocês podem analisar que o diabo ele domina essas pessoas e tratam dessa dessa forma eu coloco aqui o seguinte meus irmãos e como tratar pastor essas pessoas nós podemos tratar meus irmãos o seguinte nós não desprezamos a psicologia nós não desprezamos a psicanálise nós não desprezamos a psiquiatria agora isso aí é o campo da ciência nós estamos tratando aqui é que o diabo ele tem uma luta espiritual contra a igreja e a igreja contra ele olha pra mim aqui ó a luta não é contra Deus porque o diabo nem sequer pode se aproximar de Deus porque Deus é o todo poderoso a luta é o diabo que tenta estragar o trabalho de Deus em nós 24 horas o diabo anda ao nosso redor querendo estragar o trabalho é por isso que Paulo Brada lá em Efésios 6 10 fortalecei-vos no Senhor e na força do céu poder o diabo anda Obrigado.